Seguinte gente, esse projeto é interessante, população de rua no Rio, pessoas acolhidas poderão levar animais de estimação para o abrigo. O projeto é o seguinte, a gente sabe que muitas pessoas vão parar nas ruas por variados motivos, e um desses motivos muitas vezes é o vício, e o projeto a princípio é fazer essa pessoa passar por esse processo de atendimento, e o abrigo é um espaço para ele começar a voltar à socialização, mas muitos desses moradores de rua, geralmente eles têm um animal de estimação, que acaba virando o grande vínculo afetivo dessas pessoas que geralmente perdem muito isso durante o processo na rua, então o animal acaba sendo aquele vínculo que ele tem, que ele gosta, que ele sente cuidado, que ele tem sentimentos, e aí o projeto abriu esse espaço, e agora os moradores de rua poderão levar seus clientes, cães, quando forem para o abrigo, isso é bem legal, aqui na cidade pelo menos tem alguns moradores que sempre estão com seus cães, e o projeto é interessante, eu espero que se espalhe pelo Brasil, a gente tem dois problemas sociais graves no Brasil, a população de rua, e a população de rua de cachorros, a população de rua tem benefícios sociais, e tem como pedir ajuda, quando estão passando por algum problema, já o cão que está na rua, ele depende totalmente do ser humano, se o ser humano não ajudar, ele geralmente não consegue ajudar, e muitos desses animais que vivem nas ruas estão morrendo de fome, estão morrendo de sede, estão doentes, sofrem violência, então, projetos como esse ajudam a diminuir o problema que é muito grave no Brasil, e a gente espera que esse projeto dê certo, e se espalhe por mais municípios, porque são dois problemas graves na nossa sociedade atual, pessoas nas ruas e animais nas ruas, a gente precisa de políticas públicas urgentes, eu sempre falo isso, e as pessoas às vezes não entendem, se a gente não tiver projetos sérios, se a gente não entender por que a causa animal no Brasil está tão preocupante há tanto tempo, a gente não vai mudar a realidade, a gente tem que ir na raiz do problema, então esse projeto é interessante para a população de rua do Rio, e aí quando tiver a atualização desse caso, a gente vem aqui e traz para vocês, a gente luta por políticas públicas para animais em situação de rua.